Fala galerinha do canal JeffconTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JeffconTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês e agora que se enrolaçamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 18ª rodada, lembrando galera, a classificação após o jogo das 4 horas da tarde, desse domingo, dia 6 de agosto de 2023. Morubizão lotado, 53 mil pessoas hoje aqui, classificação está aí na sua tela, Botafogo vai jogar já já contra o Cruzeiro, tem 43 pontos, Flamengo tem 31, joga já já contra o Cuiabá, Fluminense foi a 31 ao vencer o Palmeiras ontem por 2 a 1, Palmeiras ficou nos 31 e perde no número de vitórias para o Fluminense, o Grêmio ficou nos 30, perdeu do Vasco agora em São Januário, o Atlético Paranense empatou com o Santos 28, o Bragantino ainda vai jogar na rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino enfrentará o Coritiba daqui a pouco, e aí seguindo o São Paulo com 26, dá uma desgarrada do bloco da frente, nessa sequência de insucessos no Brasileirão, Cuiabá 25, o Atlético Mineiro foi a 24, dá uma respirada, vai para o meio da tabela, Internacional 24, Cruzeiro joga já já contra o Botafogo, 23, Fortaleza 4 jogos sem vencer, 23, Corinthians 20, o Corinthians tem um jogo a menos, que é contra o Grêmio, que foi adiado, Goiás 19, Santos 18, e aí Bahia com 15, joga já já contra o América, Coritiba com 14, enfrenta o Bragantino daqui a pouquinho, o Vasco foi a 12, ganhou do Grêmio por 1 a 0, em 17 partidas, e o América Mineiro, que vai jogar a partida atrasada que tem para fazer ainda neste Brasileirão. Valeu Ricardinho, valeu Fábio Júnior, valeu a você, que está ligado com a gente. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam, e comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023, comente aí, eu estarei todos os comentários e respondendo, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF.tv, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos em 2023, conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau!